O nosso bispo, e é um bispo da igreja que vai fazer este ato, nós vamos fazer o ato de consagração do Brasil ao Imaculado Coração de Maria. Se vocês prestarem atenção, o Padre dizer que na Índia, determinado lugar, não se achou um católico. Eu tenho certeza, que o Brasil pode ser um polo de evangelização para o mundo. Eu tenho certeza, Dom José, que Deus está levantando um povo, para ser esperança para as nações. Porque o que nós já estamos vendo no nosso país, em todos os países vai ser a mesma coisa. A destruição da fé, a destruição da fé, a destruição da fé. Mas aqui no Brasil, nós estamos vendo um mover. Em casa temos mais de 110 mil pessoas nos acompanhando, vocês aqui. É um mover que está acontecendo no Brasil todo. Deus despertando pessoas para rezar na madrugada, para rezar, para rezar, para rezar. Diga comigo, se depender de mim, se depender de mim, o Brasil não perderá a fé. O Brasil não perderá a fé. O Brasil não perderá a fé. Vamos agora com muito carinho, com muita unção, consagrar o Brasil ao Imaculado Coração de Maria. Nós vos bendizemos, Senhor nosso Deus, que sois Pai e Filho e Espírito Santo, Deus único e verdadeiro. Nós vos damos graças por teres escolhido Maria Santíssima antes da criação do mundo, para que ela fosse santa e imaculada em vossa presença. Pelos méritos infinitos de nosso Senhor Jesus Cristo, vós a resgatastes e a tornastes Mãe do Redentor. Pelo Espírito Santo, vós a fizestes perpetuamente o Templo da Glória, nova criatura, primícias da nova humanidade. Bendita sois vós entre as mulheres, Santíssima Virgem Maria, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Cristo, nosso Senhor. Em vós, ó cheia de graça, se reflete a bondade divina e o destino da criatura humana, para o louvor da glória e da graça de Deus Pai, que nos foi dado em seu Filho bem amado. Ó Virgem Santíssima, Rainha e Padroeira do Brasil, Senhora da Imaculada Conceição Aparecida, Senhora de Fátima, Filha predileta de Deus Pai, Esposa de Deus Espírito Santo, e Mãe de Deus Filho. Mãe de Deus, Mãe dos Homens, Mãe querida de todos os brasileiros, dos quais conheceis os sofrimentos e as esperanças, em vossas puríssimas mãos, entregamos confiantes o destino de nossa terra e de nosso povo. Sob a vossa proteção nos colocamos, e a vossa maternal intercessão nos confiamos. em vós que sois plenamente consagrada a Deus, segundo o vosso exemplo, em comunhão convosco, nós nos consagramos a Cristo nosso Senhor. A vós igualmente nos consagramos, e a vós temos por modelo, pois desejamos fazer sempre a vontade de Deus Pai. desejamos ser como vós, fiéis ao Espírito Santo. Providenciai-nos, ó Mãe, pela vossa materna intercessão, uma poderosa efusão do Espírito Santo sobre o Brasil. Ao vosso imaculado coração, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, consagramos e confiamos nossos corações, nossas almas, nossas consciências e nossas obras, para que possamos manter a fé que profissamos. Ao vosso imaculado coração, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, consagramos e confiamos o clero brasileiro, os bispos, os padres, os diáconos, os religiosos, monges, seminaristas, os noviços. Ao vosso imaculado coração, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, consagramos e confiamos os pais, as mães, os filhos e filhas, os jovens e os idosos, todos os homens e mulheres, sobretudo aqueles que mais precisam de socorro e os que vivem no erro. ao vosso imaculado coração, Mãe de Deus e Mãe da Igreja, consagramos e confiamos as instituições legais, o governo, as forças armadas, as polícias, os tribunais, todos os instrumentos pelos quais se mantém a ordem. Acorremos a vós, Virgem Santíssima, sabendo que nenhum dos que a vós tem recorrido foi por vós desamparado. Imploramos que nos salveis como fizeste sempre que foi necessária a vossa intervenção amorosa. Livrai-nos, Senhor e Rainha do Nossa, que na terra de Santa Cruz seja profanado e rejeitado o sagrado madeiro de vosso Filho. Livrai-nos, Mãe de Deus e Nossa, do flagelo do ateísmo e do laicismo. Não permitai, Senhor e Rainha Nossa, que os filhos sejam mortos no ventre das mães. Livrai-nos, Mãe de Deus e Nossa, do flagelo do aborto. Não permitai, Senhor e Rainha Nossa, que a família brasileira seja degradada. Livrai-nos, Mãe de Deus e Nossa, do flagelo da perversão. Não permitai, Senhor e Rainha Nossa, que junto aos altares da Santa Igreja sejam pregados o erro e a divisão. Livrai-nos, Mãe de Deus e Nossa, do flagelo da mentira. Não permitai, Senhor e Rainha Nossa, que os governantes do Brasil abusem do poder que vem de Deus. Livrai-nos, Mãe de Deus e Nossa, do flagelo da ditadura. Não permitai, Senhor e Rainha Nossa, que os erros da Rússia venham a assolar o Brasil. Livrai-nos, Mãe de Deus e Nossa, do flagelo do comunismo. da fome e da guerra. Livrai-nos, Mãe aparecida. Dos pecados contra a vida. Livrai-nos, Mãe aparecida. Da injustiça e do roubo. Livrai-nos, Mãe aparecida. Do abandono dos mandamentos. Livrai-nos, Mãe aparecida. Da tentativa de apagar do coração do homem na presença de Deus. Livrai-nos, Mãe aparecida. Da perda de consciência do bem e do mal. Livrai-nos, Mãe aparecida. Dos pecados contra o Espírito Santo. Livrai-nos, Mãe aparecida. Nós consagramos solenemente ao vosso imaculado coração toda a pátria brasileira, suas terras e seus bens, seus animais e suas casas, seu laicato e seu clero, seus governantes e o seu povo. Guardai-nos, soberana Rainha, como coisa e propriedade vossa. Guiai-nos sempre no caminho do Senhor. Suplicai, Senhora nossa, o vosso Filho, a favor desta terra e deste povo que vos pertencem. Enviai-os às legiões dos santos anjos em nosso socorro, para que sejam derrubados os poderes das trevas. A Santa Igreja seja exaltada e o vosso imaculado coração triunfe sobre todo o erro e todo o mal. Venha a nós, ó Rainha e Padroeira do Brasil, o triunfo do vosso imaculado coração. Oremos. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, nós vos pedimos humildemente que vos dignês aceitar esta consagração que confiantes dirigimos à Mãe do vosso direitíssimo Filho. Entregueis o Brasil ao imaculado coração da bem-aventurada Virgem Maria que nos destes por Mãe, Senhora e Rainha. Nós vos pedimos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Mais forte. Amém.